Um homem de 49 anos morreu com um tiro de espingarda no assentamento Reunidas, no município de Aragominas. Segundo a polícia, o operador de máquinas, Antônio Nunes Machado Filho, fazia a manutenção de uma estrada vicinal quando, acidentalmente, deixou cair um pedaço de madeira sobre a cerca que ficou danificada. Ainda segundo a polícia, o chacareiro ficou revoltado e foi tirar satisfação com Antônio, que acabou sendo alvejado com um tiro no rosto. Foi algo bastante isolado, em que dois cidadãos que estavam trabalhando, um era operador de uma máquina, uma máquina que estava fazendo a terraplanagem da via que dá acesso à chacra, inclusive, que passa frente à chacra, quando, nesse trabalho dele, caiu um pedaço de pau, uma árvore, que danificou a cerca da chacra em que esse autor trabalhava de chacareiro. Sendo que ele compareceu ao local, havendo uma discussão com trocas de farpa, uma discussão bem ardilosa com o operador da máquina. Isso por volta das 10 horas da manhã. Quando chegou por volta das 14 horas, esse operador de máquinas resolveu ir lá onde a chacra, visitar a chacra sozinho. Sendo que, segundo o próprio autor, falou para o proprietário da chacra, disse que ele tinha chegado com a pedra na mão, o autor se assustou e efetuou um disparo de espingarda no rosto do rapaz. E, em seguida, esse autor invadiu-se a rumo ignorado. A polícia militar foi acionada cerca de 4 horas depois que o autor já tinha saído, mas, mesmo assim, fez patrulhamento, fez diligências na perspectiva de localizá-lo e capturá-lo. A arma utilizada foi encontrada pelos policiais militares, que trouxeram até a DP de plantão, onde fizeram os devidos registros. E a polícia civil foi informada. É uma pena, um fato desse que aconteceu, por se tratar de um crime por motivo fútil, um motivo banal, uma briga entre duas pessoas que estavam realizando trabalhos, até mesmo trabalhos que favoreciam até o proprietário da chacra. A terraplanagem de uma via que dá acesso à chacra dele e o chacareiro cuidando dessa chacra. Eu acho que uma cerca não vale a pena, uma briga que se torne a causar a perda de uma vida.